O doutor Dalmo Borges está aqui de novo, como toda terça-feira, e hoje nós vamos falar sobre mioma, né doutor? Mioma, boa tarde, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês, falando exatamente sobre um tema muito frequente, um tema que merece uma atenção especial das mulheres, das nossas queridas telespectadoras, pela frequência com que aparece. Então, 48% das mulheres no Brasil em idade fértil tem mioma, quer dizer, quase metade da população feminina em idade fértil, isso é muita coisa, né Fer? Com certeza, quase metade, gente, bastante coisa. Já vou começar com perguntas sobre mioma, então que a gente recebe várias, gente, olha só. Doutor, tenho 29 anos, não menstruo faz uns 6 anos e não sinto nada, já consultei, fiz ultrassom e não deu nada. Pode ser mioma? Eu acho muito pouco provável que seja mioma, porque um dos sintomas do mioma é o excesso de fluxo menstrual e não a sua ausência. Nós temos que pesquisar, no seu caso, causas hormonais, situações, precisa ver o que você está tomando, se você toma algum anticoncepcional, se você tem algum outro problema de saúde, tireoide, ou algo nos ovários, enfim, doenças que podem causar ausência da menstruação na idade em que a mulher deve menstruar regularmente, 26 anos. Então, eu descartaria, principalmente se você já fez um ultrassom, a possibilidade de mioma, mas eu ficaria muito preocupado em investigar mais profundamente a razão, o porquê de você não estar menstruando. Mais uma pergunta, doutor, eu sou laqueada e tenho mioma, eu posso tirar o útero? Exatamente, essa é uma pergunta que nós separamos exatamente pela frequência. Existe um número grande de mulheres que fazem laqueadura e é importante esclarecer, viu gente, laqueadura não causa mioma. A laqueadura não causa nenhum efeito colateral na mulher, a não ser aquilo para o qual ela foi feita, que é não engravidar mais. Então, isso é muito importante. Mulheres laqueadas não tem maior propensão a ter miomas, nada disso. Agora, quem tem mioma e já fez a laqueadura, um dos tratamentos mais adequados seria a retirada do útero, vez que, uma vez laqueada, não vai mais querer engravidar, naturalmente. Então, uma das alternativas é, sem dúvida alguma, a retirada do útero, mas não é a única. Eu separei essa pergunta, principalmente para falar um pouco sobre tratamento. Então, o tratamento também envolve, eventualmente e não raramente, a retirada do útero, mas também tem remédios. Existem alternativas, existe o uso de um DIU medicado com hormônio, existem os implantes hormonais. Hoje, uma das grandes sensações no tratamento clínico dos miomas, nós temos pacientes, Fer, que estão já usando há um ano, um ano e meio os implantes hormonais. Foi quando nós viemos aqui, inclusive, no seu programa, lançar essa novidade na terapêutica em ginecologia, que são os implantes hormonais, e os miomas estão respondendo muito bem. Então, pacientes que já estavam até com indicação de cirurgia, ao colocarem e usarem esses implantes, estão vendo a sua cirurgia ser postergada ou até mesmo suspensa pela melhora. Então, tem tratamentos alternativos à cirurgia. Agora, olha a história da Gisele. A Gisele mora em Cândido Mota, interior de São Paulo. Um beijo para todo o pessoal de Cândido Mota que assiste a gente. Gisele, obrigada pela sua pergunta, minha linda. Ela coloca o seguinte, Doutor, tenho 38 anos e não tenho filhos. Tive 3 abortos, inclusive o último aconteceu dia 31 de agosto agora. Oh, minha linda, meus sentimentos. Ela estava grávida de 11 semanas. Ela diz que tem um mioma de quase 6 centímetros e outros menores. Ela coloca assim, sei que terei que tirá-los, mas após a cirurgia, qual a possibilidade de não perder o útero? Veja, a cirurgia também envolve, quando você ainda pretende engravidar, a gente pode fazer a cirurgia para retirada dos miomas. Então, a gente não mexe no útero em si, só nos miomas. É chamado de miomectomia. Essa cirurgia está indicada para miomas maiores que 5,5 centímetros. Pelos critérios da Federação Brasileira de Ginecologia, miomas maiores que 5,5 centímetros de diâmetro, tem indicação de cirurgia. Você tem um mioma de 6, então já há indicação de cirurgia. E eu acredito, honestamente, que bons profissionais, e você tem aí em Cândido Mota, em Assis, ou mesmo em Marília, eu conheço vários colegas desses serviços aí, nessas cidades, que eu tenho certeza que podem fazer a sua cirurgia removendo a maioria dos seus miomas, sem que você saia do centro cirúrgico sem o útero, preservando o seu útero. Então, eu acho importante, acho que você deve fazer a cirurgia, até para melhorar, quem sabe, no futuro, a sua capacidade de reter esses nenês. Eu acho isso. Doutora, a Marlene pergunta o seguinte, fiz uma cirurgia do coração e tenho mioma, não posso tomar hormônio, como tratar? Na grande maioria das vezes, nós optamos, nesses casos, pela retirada do útero. Tem que ver também que tipo de hormônio que você não pode tomar, porque existem alguns medicamentos hormonais e que o cardiologista eventualmente diz, não, mas a senhora não pode tomar hormônio. Mas alguns medicamentos hormonais podem ser utilizados nesse caso, sim, porque eles não aumentam o risco cardiovascular, não aumentam o risco de trombose, nem de coágulos, nem de infarto. Então, você tem indicação, sim, de fazer um tratamento e se houver a possibilidade, fazer o tratamento clínico, evitando, assim, a cirurgia e os seus riscos, principalmente no seu caso. Doutor, a Sueli de Rolândia quer saber, ela tem 53 anos, já retirou o útero há 8 meses e ela quer saber se tem que fazer reposição hormonal. Também achei essa pergunta fantástica. Muito obrigado, Sueli, pela sua pergunta. E, com certeza, mais gente que está nos assistindo está na mesma condição. Será que se eu tirei o útero, eu preciso também fazer reposição hormonal? É necessário? Tem que ser feito imediatamente após a cirurgia? Não. Na realidade, se você foi submetida apenas à retirada do útero, que é a chamada esterectomia, não há razão para você se preocupar em reposição hormonal, visto que quem produz hormônios são os ovários. Então, os ovários preservados continuarão produzindo hormônio até a menopausa. Em média, com 50, 52 anos, as mulheres já perdem a função ovariana, ou seja, o ovário atrofia. Então, mesmo você tendo retirado o útero, é necessário fazer reposição hormonal apenas depois da menopausa, apenas depois de 50 anos, em média. Olha só, a Adriana pergunta, miomatose atrapalha engravidar? E é preciso retirar o útero? Exatamente. Você vê que é uma pergunta frequente e que as mulheres estão preocupadas, assim, o que é miomatose? É quando você tem vários miomas no útero. E sim, principalmente dependendo da posição, sim, eles atrapalham para engravidar. Nós já tivemos uma pergunta anterior, onde a paciente refere que ela já teve abortos e tem vários miomas. Então, é verdade que os miomas atrapalham, sim, a fertilidade. Eles diminuem a fertilidade da mulher. Então, seria importante primeiro tratar esses miomas, tratar adequadamente, seja através de cirurgia, para miomas maiores que 5,5 cm, seja através de tratamento com medicação, para depois pensar numa gravidez. É bom lembrar também, existe uma outra questão, uma outra técnica, onde nós removemos os miomas por via endoscópica. Nós fazemos uma endoscopia, introduzimos o aparelho dentro do útero e removemos os miomas que estão crescendo para dentro do útero. Esses miomas, chamados submucoses, são os que mais causam infertilidade. Então, é importante também abordar esse tipo de terapêutica que é possível, é feita aqui em Londrina. Vários profissionais realizam isso, inclusive nós, lá na clínica. E nós podemos abordar essas pacientes sem a necessidade de abrir a barriga, de cortar a barriga delas. Doutor, muitas perguntas sobre anticoncepcionais. Vamos deixar para a semana que vem. Com certeza. E a gente responde da Rosilene, a Flávia de Congoinhas, a Cirlei de Florestópolis, que ficaram ainda da semana passada. A Érica, tá Érica? Vamos sim. A Andréia de Cornelio Procopio, a gente vai responder todo mundo, tá bom? Não, não se preocupem que nós vamos, com o tempo, nós vamos respondendo todo mundo. Obrigada, doutor Dalmo. É um prazer, muito obrigado pela obrigada. Um abraço, obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.